Xixi, cama, vamos lá, é hora de dormir Não adianta refilar, dizer não quero ir Lava os dentes e as mãos, ouve bem com atenção Devagar, devagarinho, em silêncio até ao ninho Pequenino, não resistas à vontade que os teus olhos têm de fechar Cegos anjos, trapezistas, que com sono Trazem um sonho de mil caras a sorrir Já na cama, o real não sabe como está Desfocada, a visão numa dança a flutuar A ovelha pula cerca, cerca de um milhão de vezes Devagar, devagarinho, fecho a porta do teu ninho Pequenino, não resistas à vontade que os teus olhos têm de fechar Cegos anjos, trapezistas, do teu sonho Que te abraçam até ao dia raiar Cegos anjos, trapezistas, do teu sonho Cegos anjos, trapezistas, do teu sonho Cegos anjos, trapezistas, do teu sonho Obrigado.